Os meios de comunicação com um projeto encardidamente contrário à família. Porque se você fizer a pesquisa do IBGE, faça ao lado dela a ascensão dos grandes meios de comunicação no Brasil. Principalmente dos grandes canais de televisão. Você vai notar uma coisa, todos os canais de televisão que existiam no Brasil na década de 70 faliram. Porque não se submeteram à nova era. Todos esses. E a não ser os católicos que começaram bem depois, os que começaram depois só se mantém quando reproduzem esses grandes meios. Isso é um projeto. Isso é um projeto global. Um projeto de destruição. Através das novelas, através de filmes, através de programas infantis, através de programas humorísticos principalmente. É um projeto claro. É preciso destruir a família. Porque no grande projeto da nova era, a família e a religião são os dois maiores obstáculos. Porque família é raiz afetiva. Religião é raiz espiritual. O ser humano não tem raiz física. Tem no dente, cabelo. Mas raiz nós não temos. Nós estamos aqui e vamos para cá. As raízes nossas são afetivas ou espirituais. E é preciso cortar essa raiz. A nova era sabe que se ela não podar essas raízes, a pessoa não fica volúvel. E para a pessoa ficar volúvel, vai cortando essas raízes. Aí a pessoa fica na mão. Aí a pessoa faz a vontade daqueles que estão a serviço da nova era. Por isso que investe-se numa espiritualidade descomprometida. Aquilo que nas livrarias se chama autoajuda.